Aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nessa sessão legislativa. Essa reunião destina-se a eleger o presidente e o vice-presidente da... Então, fica aberto aqui, então, os prováveis candidatos a presidente e vice-presidente para tratar dessa questão da emenda constitucional 35 de 2019. Eleito por unanimidade. Quem vai ser? Presidente de Leão, vice-marquês. Não chamar de eu sou, prestei aqui, não chamar de eu sou, prestei aqui, não chamar de eu sou, prestei aqui. Descarta aqui. Quem é que se ele é? Presidente, vice-presidente só? Elege? É presidente, vice-presidente e depois o presidente. Depois ele toma a posse e ele designa um relator. Mas isso é hoje, não. Designa um relator? Não. Então, se ele puder e conseguir a relatoria, não ficaria grata. Está resolvido. Resolvido? Meio aliado, o que mais? Quem vai ser aqui? Aí. Ele é presidente ou vice-presidente? Ele é relator? Ele é relator. Presidente, vice-presidente, relator. Não, pode ser. Você quer que eu possa declarar que é encerrada? Não. Pode não. Já? Então, registra as candidaturas dos deputados. professor Irineu como presidente, deputado Marquinhos Lemos, vice-presidente, e o relator, deputado Zé Reis. Eleitos por unanimidade. O voto é nominal, tem razão. Vamos lá. Votação para o cargo de presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que eu tiver a maioria dos votos dos membros da comissão. Então, os deputados deverão selecionar o candidato, a opção. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Com a palavra, como vota o deputado Marquinhos Lemos. Aprovado. Para o cargo de presidente, professor Irineu. Então, como vota o deputado Marquinhos Lemos? Favorável. Como vota o deputado Zé Reis? Favorável. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Favorável. Para o cargo de vice-presidente, o deputado... Conclamo, proclamo eleito, então, para o presidente, esse deputado, professor Irineu. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Então, em votação para o cargo, o deputado que se propôs a ser o candidato é o deputado Marquinhos Lemos. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Voto favorável. O deputado Zé Reis? Favorável. Eu também voto favorável ao deputado Marquinhos Lemos. Então, proclamo eleito para vice-presidente o deputado Marquinhos Lemos. declaro empossado como presidente o deputado professor Irineu, como vice-presidente o deputado Marquinhos Lemos, a quem passo a direção dos trabalhos. Como vice-presidente eleito, declaro empossado como presidente o deputado professor Irineu, a quem passo a direção dos trabalhos. A presidência designa como relator da matéria o deputado Zé Reis. Agradeço a confiança dos nobres pares para que a gente possa, então, cumprir essa tarefa, que é a discussão dessa PEC, que está aqui sobre a nossa responsabilidade. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. e determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Thank you. Welcome. B Sounds like. Bye. Thank you. Obrigado.